Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no Carimã, em Foz do Iguaçu. Eu já fiz uma matéria por aqui com o senhor Rodato e uma pessoa super querida, agradeço essa parceria, esse carinho que você tem para com o programa da Tamires. E hoje eu estou com uma pessoa muito querida do estado de São Paulo. Ele é de Foz, foi para São Paulo, que é o André Jung. É de São Paulo, capital, hoje, mas ele já vai falar um pouquinho sobre a vida dele. Por que toda essa mudança, né? Eu adoro saber de mudanças. Ele está há 13 anos na Sicred Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo, que eu tenho o maior prazer de poder falar da nossa cooperativa. Ele é gerente regional de desenvolvimento de negócios São Paulo, capital. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, tudo certinho lá, pessoal. Bom, primeiro que é um prazer e uma honra muito grande estar contigo aqui. Você que, eu sou suspeito a falar, né, Tamires? Você é uma parceirona do Sicred, está sempre junto, sempre disponibilizando o seu tempo, apoiando a causa, o cooperativismo, e para a gente isso é muito importante. Então, é um prazer exato estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho, contando um pouquinho da história, né? Essa empresa aqui é maravilhosa, fantástica, principalmente quando é voltada a pessoas, orientada a muitas pessoas, tal. tanto associados, que é o público que vem ingressar ao Sicred, quanto os próprios colaboradores. Então, é sempre um prazer muito grande estar falando com você e estar falando sobre o Sicred, acima de tudo. Pois é. Camilo Rorato, abraço para você, para a esposa, para a sua família, para toda a tua equipe aqui do Hotel Carimã, que é um espetáculo, que está lindíssimo, você era de Foz. Sou de Foz. E você tocou aqui no Hotel Carimã muitas vezes. Exatamente. Fala um pouquinho da tua vida. Bom, eu sou de Foz, sou nascido aqui, né? Vivi aqui até os meus 27 anos. Acabei mudando para o estado de São Paulo em função do Sicred mesmo, né? Mas eu até, a gente estava conversando mais cedo, né? Eu me identifico muito aqui primeiro, porque a minha família é aqui do bairro Carimã. E eu, quando eu era mais jovem e tal, eu tenho assim, eu gosto também de tocar uma musiquinha e tal, né? Eu gosto muito de chorinho, né? E eu tive uma oportunidade de conhecer o seu Hermínio Gatti, seu falecido Hermínio Gatti e tal. E ele nos convidou, eu e mais um colega, para estar aqui no Hotel Carimã todos os dias, né? Tocando um pouquinho ali com os turistas, ali com os clientes e tal. E aí eu tenho boas recordações aqui do hotel. Claro que hoje está no modelo, um layout bem diferente do que era naquele tempo, né? Mas assim, tem um carinho muito grande por aqui, né? Cada cantinho que eu olho aqui, vem uma recordação, uma lembrança muito boa. Então, além de estar aqui com você falando Sicred, tem mais essa, né? A gente está no Hotel Carimã, que eu tenho muita recordação boa daqui. Verdade. Agradecer também, né? O seu Roraço também, pela oportunidade, pela disponibilidade, né? E parabenizar pelo ambiente, né? De muito bom gosto mesmo. Na verdade, o Carimã está transformado. Está transformado. Eu sempre falo que música é vida. É vida. É gostoso você viver a música. Exato. Eu sou muito da música também. E agora, eu queria saber, você saiu de Foz, você tocava na noite, quando os empresários... Até quando ele vem passear, o pessoal pede, vem tocar. Aí não dá mais, às vezes, né? Então, vem visitar a família. Mas, por que Foz, Sicred e ainda São Paulo? Então, né, Tamiris, até poucos dias atrás, a gente estava conversando na família sobre isso, né? Bom, primeiro, assim, que se eu for pensar, voltando, assim, quando eu estava começando a entender um pouquinho sobre dinheiro, né? Eu sempre ficava muito curioso, pelo fato de nós estarmos aqui na fronteira, em trabalhar com várias moedas. Por exemplo, na época, cruzeiro, ainda passei, né? Eu lembro bem da mudança de cruzeiro para o real, Guarani, dólar, peso, euro, enfim, né? E eu sempre tive muita curiosidade de entender como é que tudo isso funcionava, como é que... Por que que não era uma única moeda? Por que que tinha moedas diferentes, cotações? Enfim, eu sempre tive muita curiosidade no mercado financeiro a partir daí. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais, aí comecei a fazer faculdade de administração, né? Porque eu já trabalhava no hotel da família, aqui em Foz, né? Aí comecei a cursar administração e tive uma oportunidade de ingressar, na época, no Banco Santander. Isso em 2003, né? 2002 para 2003, ali. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo mercado financeiro, né? Aí eu fiquei um bom tempo trabalhando no Santander, passei também pelo Panamericano, aqui em Foz. E até que eu fui picado pela... Eu fui picado ali pelo Cicred, né? Pelo cooperativismo. E graças a Deus, deu tudo certo, né? Eu acabei trabalhando apenas um ano pelo Cicred, aqui em Foz. Aqui, o Vanguarda. Aqui, o Vanguarda, na época. Na época, era Cataratas de Iguaçu, né? Até um abraço a todos eles, muitos são parceiraços nossos também. Mas eu fiquei trabalhando um ano aqui e me mudei para o estado de São Paulo. Mas por que eu quis mudar para o estado de São Paulo? É que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu sempre gostei muito, assim, de ter coisa para fazer, ter bastante movimento, sair, sempre fazer uma coisa diferente e tal. E como eu trabalhava também no mercado financeiro, imagina, né? Quando você fala em São Paulo, a oportunidade de você crescer, tanto a nível profissional e como o pessoal também, às vezes, sair do berço, né? Romper aquele... ali o cordão, né? Com a cidade e tal. Eu sempre tive vontade de ir para São Paulo. E aí acabou, né? Que as coisas vão acontecendo. Acho que nada é por acaso, né? E aí tive uma oportunidade, né? Até a própria... o próprio Cicred, ele... Na época ele precisava de colaboradores que já viviam também o cooperativismo para multiplicar isso, né? Nos grandes centros, né? Aí surgiu o estado de São Paulo, aí eu me candidatei e aí acabei me mudando. Mas eu fui uma pessoa muito inquieta, gostava de mercado financeiro e tive a oportunidade de buscar conhecer e me desenvolver mais num grande centro, né? Como é São Paulo, que é o maior centro financeiro aí da América Latina, né? Você está na Cicred da Paulista ou na Faria Lima? Porque olha só como está a nossa Cicred, Vale do Piquiri, gente. Exato. Crescendo a passos largos, isso é um orgulho muito grande. Eu falo que é gratificante fazer parte da família Cicred, né? Nosso presidente, Jaime Embaço, que é uma pessoinha muito querida, que eu estimo muito. E o Jacques Pacheco também, que era de Moarama, hoje já está também. Está em São Paulo. O Diego Chanoski, que foi um gerente também de Moarama, está lá no estado de São Paulo. Tem muita gente querida, tanto de Moarama quanto de Palotina, que estão lá em São Paulo. Desbravando a capital, né? A região metropolitana de São Paulo. Eu vejo assim, André, o presidente, Jaime Embaço, ele, o Moacir News, ele, nosso diretor executivo, né? Da Cicred, ele, você fica um tempo numa agência, ele vê que você está se desenvolvendo, que você vestiu a camisa da empresa, que você está entregando aquele trabalho que eles tanto desejavam. Eu disse, não, André vai para São Paulo com a gente. É, na realidade... É assim, ele esconde a dedo. Na realidade, é bem isso, Tamiris. Tanto o Jaime quanto o Moacir, eles são pessoas visionárias, né? Então, e são inquietos também, assim como eu, né? Ou seja, eles querem crescer, querem desenvolver, querem levar o cooperativismo cada vez mais às pessoas, abrir agências, associar cada vez mais pessoas e empresas, né? E aí você... é uma coisa que a gente sempre conversa também, né? O colaborador, ele tem que ser protagonista da própria vida, né? Então, se a pessoa quer, se ela quer crescer, quer se desenvolver, mas que ela faz isso acontecer, vai atrás, né? Soa a camisa, uma coisa que eu aprendi em casa também, né? Você só pede saúde para Deus, o resto você corre atrás. Mas corre, né? Mas se você faz, é uma coisa que nós acreditamos muito, né, Tamiris? Mas se você faz com carinho, com amor, com vontade, dedicação, sem passar por cima de ninguém, fazendo a nossa parte, sendo íntegro, né? Claro com as pessoas, não prometer o que você não pode cumprir, as coisas vão... Não tem como dar errado, as coisas dão certo. Muitas vezes nós, como ser humanos, nós somos muito imediatistas, a gente faz o negócio e já quer o resultado na sequência, né? A curto prazo, mas muitas vezes as coisas não acontecem dessa forma, né? Então, aos pouquinhos, a gente sempre fala também que a gente está desbravando lá, São Paulo Capital, ABCD Paulista, que é a nossa área de atuação lá. Então, até você tinha perguntado, ah, você está lá na Paulista, está na Faria Lima e tal. A cidade de São Paulo, a capital e as cidades do ABCD Paulista, todas elas, assim, todas essas cidades, elas são atendidas pela Vale do Piquiri, por essa cooperativa. Então, eu represento a Vale do Piquiri dentro do sistema Cicred e lá especificamente no mercado paulista, no mercado paulistano paulista, tanto a Faria Lima quanto a Avenida Paulista, Rebouças, que são as principais avenidas lá, Avenida Berrine, né? A gente hoje tem, assim, uma capilaridade, assim, bem ampla no sentido, assim, de você buscar estar presente em todas as regiões de São Paulo. Claro que tem muito mercado para desenvolver, para abrir agência, para crescer, mas a gente quer atender ao máximo possível todos os públicos em todas as regiões, né? Então, o solo paulistano, que é a capital, e as cidades do ABCD, então é a mesma cooperativa. Então, se você falar em Santo André, falar na Avenida Paulista, falar em Diadema e tal, você está falando com a mesma cooperativa, com o mesmo modelo de negócio, com os mesmos princípios, o mesmo jeitão, né? Que a gente sempre fala, assim, o jeito Cicred vale de ser, que é, assim, a preocupação genuína com o associado, com o bom atendimento, com o relacionamento, não fazer coisa, né? Fazer negócio por fazer, fazer coisas que realmente valem a pena para o associado, para as empresas, né? E até interessante, uma coisa que eu acabei lembrando aqui, é... A gente ouve muitas pessoas, né? Falar, ah, mas é mais um banco, isso principalmente lá no Estado de São Paulo, né? Mais um banco, mais uma instituição financeira, mais uma senha, mais um gerente para bater meta, mas não é esse o nosso modelo de trabalho, até porque as pessoas não conhecem muito o Cicred. Claro, hoje, assim, já tem uma percepção bem maior do tempo que eu estou lá, né? Até, assim, a gente já conseguiu, graças a Deus, desenvolver bastante. Mas o nosso modelo, a nossa forma de atuação não é assim. A gente quer fazer alguma coisa que faça sentido, acima de tudo, para a pessoa, para a empresa, que movimente com a gente, né? Ou seja, faz parte do nosso propósito, nosso modelo, nosso compromisso com a sociedade, nas regiões onde a gente está atuando, né? Desenvolver a economia local, também tem braços sociais, desenvolver educação financeira, né? Para a criançada, para jovens, enfim. Enfim, fazer as pessoas estarem bem financeiramente, esse é o nosso objetivo, né? Seja, ah, vou economizar um pouco mais de tarifa aqui, vou ganhar uma remuneração, talvez melhor no investimento ali, no conjunto da ópera, né? Quando a gente coloca todos os pontos que a gente pode disponibilizar, a gente quer oferecer essa solução financeira. Mas sempre pensando, claro, né, Tamiris, em desenvolver cada vez mais a região, né? As localidades onde a gente está atuando, né? Porque eu acho que o Brasil tem muito o que desenvolver, que quer ser quando a gente fala em dinheiro, a gente fala em economia, em finanças familiar, né? Assim, então a gente vê ainda assim um gap, uma carência muito grande de informação e a gente tem que estar presente cada vez mais, levar, né? De uma forma clara, transparente, simples, que não é muito fácil muitas vezes, né? Você está no mercado financeiro, às vezes você, sem querer, usa um termo técnico e a pessoa acaba não entendendo, mas sempre procurar ser também o mais assertivo na comunicação para que as pessoas entendam, para que elas saibam o que estão fazendo, né? Para, claro, lá na frente ter uma qualidade de vida melhor, conseguir realizar os sonhos, né? Então é nessa linha que a gente vai, né? Aos pouquinhos a gente vai levando o cooperativismo, o modelo de negócio para as pessoas conhecerem cada vez mais, porque além de muito antigo, né? É muito moderno também, né? É uma alternativa maravilhosa para se trabalhar aí também. Porque a gente, analisando, né? Friamente, uma cooperativa, vamos falar da nossa Cicred, entrar no estado de São Paulo, capital, onde só se trabalha os bancos, né? Que você conhece. E de repente aparece uma cooperativa, estou aqui, estou chegando, né? E fazer com que o povo, a população, passe a acreditar no cooperativismo. O que é isso? Quais são as vantagens? Quando o presidente falava assim, você faz parte do negócio, você é um associado, você faz parte, você é dono também. E faz as pessoas acreditarem nisso, né, André? Não foi fácil. Daí vamos para a Paulista, que é a maior do estado de São Paulo, capital, né? A maior avenida. Depois faria Lima. Eu falo assim, Di, acha que o que está acontecendo? Então, tudo isso é uma grande conquista para a nossa Cicred, Vale do Piquiri. Quando aconteceu também da Cicred entrar na associação comercial, Vale do São Paulo. Gente, foi uma grande conquista. Eu lembro que o Douglas Pacheco só faltou abrir um champanhe e cortar o rolo. Exatamente. É que assim, né, Tamir? Primeiro, né, você comentou como é que foi a questão de ir em um grande centro, né? Levar o cooperativismo, a aceitação, né? É uma coisa que já mudou bastante e vem mudando. As pessoas estão, assim, conhecendo cada vez mais. Eu lembro que, assim, lá atrás, lá no começo, né? É um dos maiores problemas, assim, digamos assim, em termos de prospecção, de você abrir contas, associar as pessoas, tal. Era você ser recebido nas empresas. São Paulo é uma cidade muito grande. Então, você tem muitos players, né? Muitas instituições financeiras. Muitas pessoas querendo se aproveitar, às vezes não tão íntegras, digamos assim, né? E aí o mercado acaba ficando cada vez mais receoso, tal, né? E aí, quando você não conhece muito bem o negócio, fala de uma cooperativa que muitas vezes fala, tá, mas às vezes soa para a pessoa que é um negócio pequeno, restrito, tal, porque ele ainda não conhece o tamanho do sistema, né? Tem um pouquinho de dificuldade no sentido, assim, de institucionalmente você gasta um pouquinho mais de saliva para você explicar o que é todo o modelo cooperativista. Mas a partir do momento que a pessoa conhece, entende, vê o porte da instituição, a história, é assim, a conversão, né? Assim, a aceitação, ela é muito boa, ela é muito positiva, né? Então, não tem segredo também. Eu, quando eu saí aqui de Foz do Iguaçu para ir para São Paulo, eu pensava comigo, como é que vai ser num grande centro, né? Aqui todo mundo conhece, é claro que eu não tinha dimensão do não conhecer lá, que era assim, eu achava que conhecia um pouquinho, mas que não conhecia praticamente nada, né? As pessoas. E aí o desafio, a expectativa em ter um desafio foi muito maior, né? E eu lembro bem também que os meus pais, eles falaram assim, ó, André, às vezes dá um friozinho na barriga, né? Você está mudando, você é a primeira vez que você está saindo de casa, do seu lar, da sua cidade, que é uma cidade bem menor, relativamente, comparado a São Paulo. E aí você vai para um mundo totalmente diferente, onde você não conhece ninguém, mas lembre-se que as pessoas são pessoas em qualquer lugar. O nosso presidente Jaime, ele sempre fala muito isso, né? Gente precisa de gente para ser gente. E é nesse sentido, né? Até uma, assim, outro dia a gente também estava conversando, Então, a semana passada, é muito sobre o momento que a gente está vivendo, né? Essa nova geração. Então, nós aqui somos de uma geração que a gente estava no 100% analógico e vivemos no 100% digital. Então, é uma mudança, assim, brusca, né? De forma de ver o mercado, de forma de ver a vida. Cada vez mais imediatistas, né? As pessoas, os jovens, muito ansiosos, acelerados e tal. Às vezes não querem dar tempo para as coisas acontecerem. E aí você tem todo esse desafio, né? E aí a gente para para pensar e refletir. Putz, mas vai chegar o momento que o atendimento presencial, o relacionamento, sim, vai ser o maior diferencial. E a gente já percebe lá na ponta que isso já está acontecendo. Então, a cooperativa Ocicred, ele tem a disponibilidade também, a tecnologia para disponibilizar, assim, a pessoa se auto-atender, né? A conta digital, enfim. Mas a gente valoriza, a gente quer cada vez mais levar, assim, o nosso modelo, a nossa forma de trabalhar, que é o atendimento presencial. Estamos abrindo muitas agências em São Paulo e vamos continuar, ao contrário do que os bancos estão fazendo, né? Mandando tudo para o digital. Então, a gente tem a tecnologia, né? Para disponibilizar para quem prefere ser atendido de forma digital. Mas a nossa principal essência característica é o atendimento presencial, é a pessoa ter uma agência, um ponto de venda para quando ela precisar. Mas pensa você, tá, Miris? Que você está começando a sua vida. O mercado financeiro, ele tem uma série de particularidades. São muitos termos técnicos, muitos produtos. Muitas pessoas, às vezes, que não estão muito preocupadas com as suas finanças, com o seu crescimento, né? Às vezes, quer apenas bater meta, né? Isso eu estou falando de uma forma geral. Claro que tem pessoas muito boas, né? Então, eu não estou, assim... Mas são coisas que acontecem no mercado, no dia a dia. Se você parar para ler alguma coisa, tal, talvez você pode entender um contexto, mas não, assim, de uma forma muito micro, muito pequena mesmo. E você não tem a dimensão de que você poderia, talvez, pô, eu vou poupar um pouquinho todo mês. Talvez se você... Um detalhezinho no tipo de investimento que você está colocando dinheiro, talvez lá na frente, daqui 20, 30 anos, você vai ter um impacto milionário, digamos assim, por uma decisão que você tomou lá atrás. Você não ter uma pessoa para conversar, não digo que é impossível, mas é muito mais difícil do que você sentar, conversar, entender um pouquinho mais, bater um papo, né? Até para você também, eu sempre falo muito, assim, que as pessoas, elas têm que fechar a opinião dela. Seja conversando com uma pessoa, lendo um artigo, procurando... Vai ver um podcast, assim, de uma casa referenciada no mercado, de representatividade e tal. Vai ler um livro, né? Aos pouquinhos você vai entendendo cada vez mais e fechando, assim, o seu... Assim, o seu... Assim, o seu ponto de vista, a sua forma de ver o mercado. Então, você ter uma pessoa para conversar é de fundamental importância. Então, isso é a nossa característica, o nosso modelo, que a gente quer cada vez, cada vez levar isso, explorar, né? Como é que é multiplicar cada vez mais os mercados que a gente está atuando aí. Você se deu muito bem, pelo jeito, no estado de São Paulo. Graças a Deus! Até eu conversei com ele essa semana, eu falei... E o barulho? É uma cidade muito grande, porque eu acho que ali é 24 horas. Não para, né, Tamir? Como que você se organiza nisso tudo? Você, esposa, filhos? Olha, sempre me perguntam isso, tá? Principalmente o pessoal daqui, né? A família, os amigos e tal, né? É uma cidade que não para, né? Isso me encanta. Se eu precisar ir no mercado, no supermercado, duas, três horas da manhã, eu tenho disponibilidade disso. Se eu precisar ir num teatro, se eu precisar ir na praia, uma horinha eu estou na praia. Enfim, você tem muita opção, muita coisa para fazer. Mas tem um pouquinho assim, um pouquinho não, um pocão, digamos assim, de prejuízo na qualidade de vida. É claro que, assim, da mesma forma como você tem muita coisa boa, você tem algumas coisas que às vezes acabam impactando muito no dia a dia, né? É o trânsito, é que você perde bastante tempo dentro de um carro, a quantidade de pessoas, a fila, a impaciência muitas vezes das pessoas, né? Por tudo aquilo no mercado. É estressante. É estressante, né? Então, você tem que estar muito resolvido emocionalmente, né? E aí, quando eu volto, né? Que eu comentei que algumas pessoas me perguntam, principalmente daqui, eu falo assim, ó. Se você, se um dia surgir uma oportunidade de você ir para São Paulo ou para um grande centro, tal, que tenha, assim, um modelo, assim, um estilo de mercado parecido, eu falo assim, ó. Primeiro, você tem que ter perfil para isso, gostar disso. Segundo, que você tem que procurar, assim, mudar por uma coisa que não seja apenas o trabalho. Porque no dia a dia, né, Tamiris, assim, o dia passa, você está mergulhado na operação e você não vê o dia passar, né? É como se você, independente do local que você está, você vai estar ali trabalhando, tal, vai estar com a mente ocupada e o dia vai passar e você não vai nem ver. Mas a noite, quando você não tem a família, os amigos próximos, no final de semana, as datas especiais, né, principalmente familiares, e você está longe, aí dá um apertozinho no coração. Então, isso, talvez, muitas pessoas acabam não suportando. Passa lá, vem de férias, passa cinco, dez dias, já começo já a sentir falta do movimento. Por mais que fose, assim, é uma cidade muito movimentada, né? Então, assim, ela é uma cidade de interior, mas com uma característica de cidade grande, assim, né? Muita gente diferente, muito turista, muitos, é, Paraguai, Argentina, é, gente do mundo inteiro todo dia aqui. Então, a todo momento você vê pessoas diferentes. Então, mas é assim, é, não dá pra comparar com São Paulo, né? Então, aquela, aquela famosa, a famosa frase, né, vou ali e já volto, aqui acontece bastante em São Paulo, não tem jeito. Ah, vou ali rapidinho, não tem essa, né? Então, às vezes, pode dizer, a gente nunca olha a quilometragem, eu vou numa visita, eu vou olhar a quilometragem. Eu olho o tempo daqui lá, né? Às vezes, dois, três quilômetros, eu demoro, sei lá, 30, 40 minutos pra chegar, porque o trânsito não anda. Às vezes, o trânsito tá muito intenso, você, pra sair do quarteirão, você demora 30 minutos. A tua esposa trabalha também? Não, hoje ela abriu mão de ter, ela trabalhava. Pensando, né? Imagina dois, enfrentar toda essa situação. Exato, então nós temos dois filhos, né? Tem a Luísa de 13 anos e o Murilo de 8. Você já tem filho de 13 anos? Já tem uma menina de 13, é. Comecei cedo também. Mas, é, a Luísa tá com 13 anos, o Murilo tá com 8. A Luísa nasceu aqui em Foz, né? E o Murilo nasceu lá em São Paulo, capital. Tanto eu, quanto a minha esposa, a gente gosta daquilo, sabe? Da disponibilidade de você. Sim, você tem tudo na mão. Tudo na mão, ir pra um lugar diferente. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, né? É gastronomia, é entretenimento. Grande centro. Estudo, né? É pra você se desenvolver profissionalmente. Então, tem tudo lá, né? Praticamente. Então, isso, que nem eu falei, né? Acaba viciando. Mas, tanto eu quanto ela e as crianças nasceram, né? Vivem aquilo, né? Todo dia. Então, pra nós, em casa, é tranquilo, né? Pra gente, assim, é. Mas tem uma galera que não aguenta, né? Qual o nome da sua esposa? Rosane. Rosane, um abraço pra você. Tá lá em São Paulo. Daqui a pouco, tô chegando por lá. Mas a gente gosta daquilo, né? Tô com tudo pela frente. Como é que é? Tem uma parte na vida que a gente tá ali, né? Batalhando pra formar um patrimônio pra quem sabe, né? Se a gente tiver, assim, conseguir chegar na terceira idade, na maioridade, a gente ter uma qualidade de vida bacana, poder, assim, fazer o que a gente gostaria de fazer, o que a gente tá planejando, né? E se a gente tiver, assim, a saúde, né? Tiver oportunidade de chegar, vai ser muito bacana, né? Pra gente encerrar, né? Muito gostoso esse bate-papo. Gente, eu amo poder falar desse crédito. É gostoso, né? Poder falar de uma empresa, assim. E é uma das empresas melhores pra se trabalhar. Exatamente. E você sabe, de vez em quando a gente tá ganhando um título. É que bom que você perguntou, porque eu já ia falar, se tivesse oportunidade. Inclusive, né, Tamir, assim, né? Desculpa até te coitar, mas essa semana a gente teve a graça de ser premiado como a melhor empresa pra se trabalhar no Brasil pela GPTW, né? É um prêmio que a gente participa, assim, é uma... É um... Que a gente busca há bastante tempo, né? Faz... Por nove anos consecutivos, a gente figurou entre as 150 melhores empresas pra se trabalhar. Quando a gente olha a categoria Empresas Gigantes, né? Acima de 10 mil colaboradores. Então, ano passado nós ficamos em quarto, esse ano em primeiro, né? Graças a Deus. Então... Olha só que novidade boa. É, ele tem esse prêmio, esse reconhecimento, né? Pela GPTW como a melhor empresa pra se trabalhar no Brasil, né? E quando a gente olha também, né? Tem um braço ali, uma ferramenta dentro da própria GPTW, que ele mede também a saúde emocional. E a gente também teve o reconhecimento, né? Por toda a nossa estrutura, forma de trabalhar com os colaboradores. E ser uma empresa referência também quando a gente olha pra saúde emocional. Então, né? O Cicred aí sendo premiado mais uma vez, né? Pra você que não conhece o Cicred, deseja um dia trabalhar, né? Nos contate, conheça um pouco mais sobre o modelo. Acredito que vocês vão se encantar bastante. Uma empresa que tá sempre disponibilizando boas estruturas, pensando muito no colaborador. E é uma empresa de oportunidade pra você que quer crescer cada vez mais, que você quer ter uma carreira, quer ver uma luz no fim do túnel e falar aqui eu posso crescer, eu posso me desenvolver. Então, tem muitas oportunidades. Uma empresa muito bacana. Venha, né? Conte com a gente, né? Venha trabalhar com a gente. Conheça mais sobre o modelo. Que é... Garanto que não vão se arrepender. Muito bacana. Quero mandar um abraço pro Jacques Pacheco. E pro Diego Chanoski, pro Macir, também Macir Neus, que passou por uma situação muito delicada agora esses dias. E para o nosso presidente, Jaime Embaço, que é um homem... É um visionário. Fantástico. Fantástico, fantástico. Eu acho que é um dos empresários... É inspirador, né? É. Mais interessante que eu já conheci em toda a minha vida. É gostoso ter ele por perto da gente. Eu estou muito feliz de receber aqui, de ter conhecido você. Fiquei encantada, espero que seja a primeira de muitas. E eu vou te deixar à vontade pra você deixar aquele recadinho para toda a família Cicred. Isso aí, Tamir. Primeiro, assim, quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, né? Abertura, todo o espaço que você dá pra nós. Eu representando toda a Vale do Piquiri, as diretorias, todos os colaboradores, agradecemos imensamente. É sempre um prazer conversar contigo, levar o... Falar sobre Cicred, sobre o cooperativismo, né? Então, um recadinho que eu deixo pra todos os colaboradores e as pessoas que estão assistindo, que, porventura... E pra quem quiser vir pra Cicred também. Venha conhecer, seja um associado, né? Entenda um pouquinho mais sobre a estrutura, que vocês, com certeza, vão se encantar bastante. Assim como eu me encantei, né? Eu falei que eu fui picadinho pelo Cicred, né? E eu, graças a Deus, agradeço isso ter acontecido, conhecer o modelo de negócio acima de tudo, né? Então, pessoal, venham, né? Pra você que está buscando uma colocação profissional, venha conhecer o Cicred, venha trabalhar conosco. Pra você que ainda não tem conta conosco, venha conhecer o modelo de negócio, sem compromisso, né? Faz ali umas simulaçõezinhas, pra ver como é que vai ficar, ver quais são as oportunidades. A gente conversou um pouquinho aqui, mas tem muitas... Muito mais. Muitas alternativas financeiras, muitas propostas bacanas, assim, que a gente consegue disponibilizar. Muitas alternativas boas, assim, em termos de produto financeiro. E, claro, né? O relacionamento, você ter uma pessoa pra contar no dia a dia, né? Ter um gerente pra conversar, pra tirar as dúvidas, pra esclarecer as coisas. Ter um parceiro do seu lado, acima de tudo, né? Que é muito bacana. Então, mais uma vez, Tamiris, muito obrigado, né? Um prazer exato estar aqui com você. Parabéns pelo movimento, pelo dia a dia aí, que eu sei que você tá pra cima e pra baixo correndo também. Então, parabéns pelo seu movimento também, pela oportunidade sempre. Um prazer sempre falar com você aqui. E o programa da Tamiris chegou ao final, mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre, se crede. A nossa se crede, vale do Piquiria BCD Paraná, São Paulo. Passe ser um associado, um cooperado da nossa cooperativa. Uma grande empresa, que vale a pena você fazer parte desta família maravilhosa. Beijos e abraços. Eu volto a qualquer momento com muito mais pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.